O plenário da Câmara Municipal de Pioí ficou lotado. Familiares de alunos foram participar da sessão e criticaram a decisão da Prefeitura que mudou a forma de atendimento das crianças na educação inclusiva, onde elas eram acompanhadas dentro da sala de aula por professores apoio especializados. Mas, a partir deste ano, os alunos passaram a ser orientados por assistentes educacionais. O vereador Júnior Boi criticou a mudança. Nada mais justo, né, Roseli? Esse movimento das mães, de estar aqui na Câmara, que a Câmara é a casa do povo e a gente tem que manifestar, sim. Eu acho que esse movimento é super importante, foi importante e começou a semana passada. E, desde esse primeiro encontro da reunião anterior, a gente vê que o prefeito já manifestou e já colocou algumas posições que podem ser mudadas. Porque, pelo meu entendimento, o que ele posicionou, ele estava fazendo essas mudanças por conta da parte financeira. E a gente não pode olhar essa parte financeira. A gente tem que ver a qualidade de ensino, a gente tem que ver que os alunos, eles merecem um professor especializado. Em entrevista ao Jornal da Onda, realizada na semana passada, o prefeito de Piuí, doutor Paulo César Vaz, justificou que um dos motivos que levou a esta mudança foi em relação ao aumento de custos do município com a mudança das monitoras escolares para professoras. Uma lei aprovada por unanimidade pelos vereadores de Piuí no ano passado. Nós tínhamos, através de um processo que foi feito de concurso de mais de 12 anos atrás, um cargo no município de monitora. E essas monitoras trabalhavam em creche. O sistema de educação evoluiu, a creche não se chama mais creche, passou a ser CMEI, que é o Centro Municipal de Educação Infantil. E essas monitoras fazem a função de professora. Então, a Câmara Municipal de Vereadores, com o projeto de lei que nós enviamos à Câmara, que eu quero agradecer a todos os nove vereadores, alterou de monitora para professora. Então, com isso, logicamente, a administração municipal tem um impacto mensal na sua folha de pagamento de mais de R$ 100 mil, porque você alterou a faixa salarial de monitora Garva X, e hoje todas essas pessoas, são mais de 85 cargos, passaram a ganhar o piso do magistério, o qual a Prefeitura de Piuí cumpre rigorosamente em dia, como manda o nosso Ministério da Educação. Então, isso tem um impacto orçamentário para o município, um gasto a mais. Então, com certeza, se as pessoas estão acompanhando aqui o meu raciocínio, se passou de monitora para professora. Essas pessoas estão fazendo a função hoje de professora. As professoras que o ano passado eram contratadas pela Prefeitura, através de um processo seletivo, não é o caso de funcionário efetivo, ela necessitou o quê? De menos contratações. Questionado sobre o impacto no orçamento, o vereador Júnior Boi disse que esta mudança foi feita pelo município ter condições de arcar com ela. Isso tem um orçamento. O prefeito vai fazer uma mudança, ele tem que ver no orçamento do município. Se ele fez essa mudança é porque tem dinheiro, porque tem condições. E os monitores, eles estão assumindo uma sala de aula, eles são professores, tem que ser feito mesmo. Então, eles merecem sim, os monitores merecem. E ele já tinha que ter visto no orçamento, no orçamento, mas tirar os professores especializados, os alunos, de forma alguma. Então, ele tem que mexer, ver de onde tirar, de qual setor, mas nunca perder a qualidade, nunca tirar os alunos, nunca tirar os professores especializados, os alunos. E na área de ensino, na área da educação, a gente não pode, de forma alguma, economizar. A gente tem que investir mais ainda. Lohane, mãe de um aluno com autismo, está indignada com a situação. Eu estou indignada, porque depois vocês peguem, assistem, ainda falaram assim, que se nossos filhos merecerem. Eu concordo que tem que ter uma equipe multidisciplinar mesmo, porque isso ajuda até na escola, porque hoje, a escola, ela não oferece um plano de PDI para os nossos filhos. Então, gente, pelo amor de Deus, a gente quer que eles estudem, eles têm direito, é lei, já foi falado, é lei. É lei, pelo amor de Deus, a gente quer somente que eles estudem, entrem para dentro de uma sala. O meu filho é competente, ele não é não verbal, mas ele é super competente em ser um grande homem no futuro. É só isso que eu quero, é que ele estude. Gente, é implorar pela educação, agora a gente vai ter que implorar por uma boa educação? Eu acho isso um absurdo. Lohane ainda falou da preocupação com o déficit de aprendizagem de seu filho, e como que esta mudança pode fazê-lo regredir em relação ao ano passado. No ano passado, ele teve uma excelente professora apoia, é uma professora já formada, assim, da aula na APAE há 25 anos, pelo que eu fiquei sabendo, e depois ela pegou o Miguel no ano passado. Então, assim, ela tem vários conhecimentos, já com a deficiência, né? Então, assim, o Miguel, ele é não verbal, mas é praticamente alfabetizado, ele só falta falar. Ela acreditou no meu filho, ela acreditou que ele era competente, e ela deu o melhor dela. E só que isso, Roseli, eu posso perder, estudo que ele ganhou o ano passado, eu posso perder nesse ano. E já estou perdendo, porque as aulas já começaram e ele ainda não começou a estudar. A secretária municipal de educação também foi convidada para a reunião na Câmara. Vanilda disse que será montada uma comissão multidisciplinar para avaliar cada criança de forma individualizada, e ver a real necessidade de cada uma delas. A previsão é que estas avaliações ocorram em até 15 dias. Esta comissão é formada pelos seguintes segmentos. Psicólogo, psicopedagogo, professores, fisioterapeuta, supervisoras e fonodióloga. Então, esse pessoal, que a comissão já foi formada, estarão avaliando cada criança para poder avaliar o que é que cada criança precisa do seu atendimento. Durante a sessão, Débora, mãe de uma criança com deficiência e psicopedagoga, reforçou a importância da equipe multidisciplinar que foi montada pela Prefeitura. Uma equipe multidisciplinar vai estar exatamente avaliando as condições e necessidades específicas de cada criança. Então, a necessidade do professor de apoio, especializado em determinados casos. Essa equipe vai, junto com os relatórios que os pais já levam, a anamnese que vai ser feita, a avaliação da própria equipe da Prefeitura vai fazer esse trabalho de triagem para garantir esse direito da criança com deficiência. Guilherme, pai de Miguel, criticou a demora para esta avaliação multidisciplinar e questionou a preparação das assistentes educacionais em lidar com as crianças. Nós já estamos quase no final de fevereiro, né? Então, mais 15 dias eles pediram. Então, assim, isso já deveria ter sido feito ao decorrer do ano passado, né? Você faz um planejamento para o ano seguinte. Não espera chegar no meio do ano para você fazer um planejamento, né? Nossos filhos têm rotina. Então, ele vê as outras crianças indo para a escola, ele entra em crise. E a gente vai fazer o quê? Eu ouvi ali eles falando que já tinha feito uma mudança. Eu queria saber qual foi essa mudança. E gostaria de convidar todos, né? Os vereadores, secretários, pode ser qualquer pessoa que se dispuser a ir à escola. Eu vou levar o meu filho, né? Gostaria que vocês fossem lá e acompanhassem como que seria a chegada dele nessa escola. E se ele entrar em crise, qual seria a capacitação desse professor que eles querem colocar? Professor, não. Essa ajudante na escola, como seria a forma dela lidar com ele, né? Mais uma vez, gostaria de deixar bem claro aqui que eu estou indignado, que é quase 11 horas da noite. Deixei meu filho chorando em casa. Pela segunda vez, para vir aqui na câmera e voltar sem uma previsão, uma solução. Em relação à preparação das profissionais, a secretária de Educação falou dos cursos que já foram feitos e dos que serão realizados no decorrer do ano. No ano passado, a gente já foi realizado pela administração dois cursos. Um foi ministrado pela AME e o outro foi uma capacitação que teve com uma parceria com o Instituto Federal, que foi a professora Judite quem nos ofereceu. Então, assim, vai acontecer novos cursos durante todo esse ano agora de 2023. Débora reforçou a discussão sobre uma educação inclusiva e a importância do diálogo para chegar a uma solução. Minha participação aqui é como mãe atípica e como pessoa que acredita que a educação inclusiva é real e necessária. Então, a gente está, apesar de a gente estar conversando isso de uma forma que parece ser uma coisa nova, a inclusão é muito antiga. Então, a gente pensar na lei da LDB, que é 96, olha o quanto a gente está de atraso ainda. Então, exatamente. Então, a gente precisa fazer com que essa educação inclusiva seja para ontem. Então, que a gente faça valer todos os direitos e deveres da escola, do município, da família. Então, é junto. Eu falo que nada é se feito sozinho, tudo é se feito em conjunto. E tudo que é discutido com tranquilidade e serenidade, as coisas são resolvidas. Claro, a prefeitura está atrasada, é real, é urgente que nossas crianças com deficiência estejam dentro das escolas, mas a gente precisa resolver isso ontem. Então, mais do que ficar só no cabo de guerra, a gente precisa fazer valer e fazer fiscalizar que isso realmente aconteça no município de Piuí. Então, a gente espera que toda criança, todo adolescente, atípico ou típico, ele aprenda na escola conteúdos acadêmicos. É o que vai dar oportunidade de vivência social, que vai realmente incluir, se ele é incluso na escola, ele vai ser incluso na sociedade. Então, essa é a real necessidade da inclusão escolar, para que essa criança, lá no futuro, ela não seja honorosa para a prefeitura. Não, ele vai ser preparado para ser um trabalhador da sociedade, para estar incluso na sociedade. Então, o processo de inclusão é dar oportunidade para que ele seja um cidadão, como qualquer outro de nós, com direitos e deveres. Outra reclamação das mães e dos pais é sobre o PDI, Plano de Desenvolvimento Individualizado. Débora explicou como ele deve ser elaborado. O PDI é um documento cíclico, né? Eu falo que nem é um documento. É uma vida contínua da criança com deficiência na escola. E a cada etapa que a criança vence, esse plano de desenvolvimento, ele vai modificando, né? A gente tem que pensar que a gente está trabalhando com o cérebro e com o cérebro, ele é um aprendiz constante, né? Então, esse PDI, ele acompanha a criança desde os primeiros dias de aula até o último dia. Então, ele é um documento cíclico. Ele não é um documento que é feito ao final do ano ou só no início do ano. Ele é um documento realizado diariamente na sala de aula, junto à criança com deficiência, o professor regente e o professor de apoio. A secretária de Educação falou sobre a sala Recurso disponível hoje na Escola Municipal Josino Alvim. Uma sala onde os alunos no contraturno escolar são atendidos por profissionais qualificados. O Josino Alvim já possui a sala Recurso, que demos início já esse ano, com o professor já, para dar atendimento para as crianças no contraturno. E, diante desta avaliação que a comissão estará realizando com os alunos, nós estaremos avaliando em qual escola que a gente precisa de estar colocando mais uma sala Recurso. Então, assim, diante de todo esse estudo e essas avaliações que serão realizadas com as crianças, que nós vamos estar dando um novo passo diante desta sala Recurso. A psicopedagoga explicou sobre o atendimento escolar especializado, um atendimento que precisa ser feito na sala de Recurso. O AEE tem que ser um especialista mesmo, esse tem que ser especializado para atender a criança com deficiência. Normalmente, esse atendimento é feito na sala Recurso. A criança, num período do dia, normalmente contraposta ao horário escolar dela, ela participa de atividades na sala de Recurso, feito pelo professor AEE, feito por esse especialista da área de educação. Essa sala de Recurso teria que ter em todas as escolas, creches e semeis? Em todo lugar que existia uma criança com deficiência, é necessário ter a sala de Recurso. Não é uma realidade brasileira, não é só no município de Piuí. Se a gente for correr as cidades da região, você vai ver que existe uma ou duas. Normalmente, nas escolas particulares, não tem. Isso não é uma coisa só exclusiva da rede municipal, estadual, federal. Ela é, pela lei tem que ter em todas as escolas, mas não é a realidade. Novamente, precisamos de fiscalização na área de educação para fazer valer o que a lei está lá na escrita, para fazer valer isso mesmo. Enquanto não há uma solução para o impasse, Lohraine disse que já acionou o Ministério Público. Nós já procuramos o Ministério Público e a gente já procurou também a promotoria. Entramos também com vários advogados que conversaram com a gente também, disponibilizaram para ajudar.